Gente, hoje eu vou cantar o Mundo Ideal do filme Aladim, homenagem às mães. Feliz dia das mães. Música Todo encanto e beleza que há na natureza, num tapete a voar, o Mundo Ideal. É um privilégio ver daqui, ninguém pra nos dizer o que fazer. Até parece um sonho, um Mundo Ideal. Um mundo que eu nunca vi, e agora eu posso ver, lhe dizer. Estou num mundo novo com você. Música Como a incrível visão, neste voo tão lindo, vou planando e subindo, pelo imenso azul do céu. Música 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 Música